Olá! Ei! Aqui atrás, no quadro! Eu sei, eu sei. Não é muito normal um quadro falar, mas eu tô aqui por um motivo. Fui um caramelo sacana que não deixou o like. E a minha maldição foi ficar preso nesse quadro. E pra eu me redimir, eu teria que roubar o like de vocês, então por favor... Você está falando com quem? O pai de vocês não ensinou que falar com estranhos é errado? Enfim, deixa isso pra lá. Por falar nisso, lembrei do meu pai, que tá merecendo uma trollagem. Mas sempre falam que gastar dinheiro no jogo é errado. Eu sei, o dinheiro é difícil de conseguir, a gente sabe disso. Mas poucas pessoas nos entendem, clã. Amamos colocar geminhas. Meu coração até parou. Então, pra dar o troco nesse coroa de maneira leve... Tá, não tão leve assim. Eu preparei uma trollagem, mas pra essa trollagem dar certo, eu preciso de ajuda. Meu irmão... Eu sei, provavelmente meu pai vai ficar muito brabo, mas... Tudo pelo entretenimento desse canal maravilhoso. Temos que convidar o meu irmão pra sala. O rei do coach, ele mesmo, meu irmão. Fala, seu cãozinho. Estou com ideias que nem você vai acreditar. Posso saber que ideias são essas? Claro que sim. Você vai me ajudar em um plano maligno. Quer dizer, trollagem. Plano maligno? Eu já vou logo avisando que não quero confusão com ninguém. Epa! Para, 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 para. Vai ser uma pequena brincadeira com o nosso pai. Você está maluco? Trolar o nosso pai? Ele vai ficar pistola. Irmãos mais velhos, nunca entendem o que os irmãos mais novos pensam. Você está me devendo uma semana de favores. Agora você é meu capanga. Eu amo isso. Eu só vou fazer isso porque estou te devendo. E também porque vai ser engraçado. Ele entrou no clima. É disso que eu estou falando, meu Brasil. Mas se der algo de errado e o pai ficar bravo, você quem vai levar a culpa. Relaxa, criei o melhor plano dos sete mares. Primeiro temos que entrar na sala em que o pai está jogando. Fazer ele abrir vagas para colocarmos pessoas infiltradas lá. Que vão obedecer todas as nossas ordens. Mas como eles vão saber o que fazer? É, faz sentido. Já sei. Eu estarei em calco com todos falando passo a passo do plano. Estou gostando. O plano é longo. E eu vou explicar tudinho para o Luan. Uma hora depois. Agora que eu já expliquei tudo. E comecem os planos. Preciso convidar meu pai para a sala. Ele está jogando com um monte de gente aqui, velho. Que isso? Vamos pedir para entrar nessa zoeira. O que eles estão jogando aqui? Pai, eu preciso falar com você. Entra aqui na minha sala. Pessoal, obrigado pelas partidas. Foram muito divertidas. Mas agora eu vou ver o que meu filho precisa. Ok, agora eu só preciso convidar o meu pai para entrar na sala. Vamos convidar esse caramelo. Cadê ele? Ele entrou? Ah, meu irmão está escrevendo. E aí, pai? Como o senhor está? Ah, você está aqui também, Luan. Eu estou bem, graças a Deus. E como andam as coisas por aí? Aqui estamos quebrando tudo. Esquece! Caramba. Muito bom. Mas então, Lucas. O que você queria me mostrar? Olha só. O que o Luan conseguiu fazer com o coach dele? O coach do maluco está nada mais, nada menos. Que com mil e dois troféus. Nossa. Puxou a mira cavala do papai. Ei. Eu que tenho a mira cavala. Agora começamos o plano. Mas não era só isso, pai. Vimos ali que a sala estava cheia. Aí queríamos te chamar para jogar um pouco. Nós convidamos um pessoal para entrar. Ah, por mim tudo bem. Estou com um tempo livre. Ainda bem que ele está com um tempo. Perfeito. Coloca os mapas do senhor então. Eles parecem estar bem legais. Quero só ver que meu pai anda criando por aqui, clã. E agora começa a parte boa. Estou com vários inscritos em chamada. E eles vão ajudar a trolar meu pai. Galera, podem entrar na sala agora. Entraram na velocidade da luz. Nossa, já está cheio. Cacá. Coloca seus mapas aí, pai. Olha só o primeiro mapa que meu pai criou. Que mapa incrível. Ficou incrível. Tem que ir do quê? Podem ir do que quiserem. É só um combatinho normal para se divertir. Não. A gente não vai ir do que a gente quer. Todo mundo aqui está combinando de gel primo. Todo mundo aqui está gel primo combinado. E estão me escutando para trolar o meu pai. Basicamente, a gente reuniu vários gel primos. E vamos preparar uma armadilha para o coroa. Os gel primos estão na moita. O coroa vindo para pegar as caixas. Meteoro nele. Chuva de um tadão, Brasil. Ah, tadinho do coroa. É, ele vai ficar pistola. O que foi isso? Todo mundo foi com o mesmo brawler por coincidência. E acabamos fazendo um timinho. Foi mal aí, pai. Fazendo timinho no combate? Eu não te ensinei essas coisas. Que ridículo. Você está certo, pai. Eu vou ficar do seu lado e te ajudar. Estamos preparando uma armadilha aqui para ele. Os squeaks estão tudo naquela moitinha ali. Quando meu coroa passar, ele vai tomar uma chuva de um tadão. Cadê o maluco? Está vindo de rico ali. Está vindo de rico. Um tadão nele. É esposa o máximo. Não sobrou ninguém? Só eu. Está dando muito certo e ele está ficando furioso. Que palhaçada é essa? Eu vou acabar com vocês. Que isso? Que violência. Desculpa, pai. Eu acabei dando um outfire e relou no senhor. Caramba, cara. Está muito bom. Aham, sei. Vou ficar de olho em você também, seu espertinho. A trollagem vai ficar ainda melhor. Agora é o seguinte. A gente vai prender ele numa gaiola. Esses brocs fizeram uma armadilha. Tem o milkshake chamando a atenção do coroa. E eu vou prender ele. Calma, calma. Pau, 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 pau. Está preso numa gaiola igual um ratinho. O que está acontecendo aqui, meu Brasil? É chuva de um tadão. Atacar. Não durou um segundo. Literalmente, essa trollagem é uma armadilha. Todos os boas estão colocando aqui. Os boas inscritos do canal. Colocando muitas armadilhas. E eu vou esperar o meu pai ser a isca. Vamos pular, Lucão. Vamos pular direto para o outro lado, meu filho. Vamos. Ok. Parece que meu pai está tretando ali do outro lado com alguém. Caramba, era contra o meu irmão. Beleza. Ele acha que vai ganhar. Foi empurrado. E caiu direto nas armadilhas. Eu estou passando mal, Brasil. Meu pai está ficando muito pistola. Pelo amor de Deus, vocês são insuportáveis. Muito chato. Tomara que nunca ganhe Brawler lindário. Pai do Lucão saiu. Ele ficou brabo demais. Acho melhor a gente continuar a trollagem. O irmão está aqui. E ele vai me ajudar. Que ainda tem mais. Ele entrou. O que querem agora? Calma, pai. Foi mal aí. Era só uma brincadeirinha. Brincadeirinha? Estão me achando com cara de bobo? Era só uma zoeira, pai. Calma. Mas realmente, tem algo importante para falar. Vai falar daquele bug, Lucas? Agora a gente vai trollar meu pai falando que está rolando um bug de conseguir lendário grátis, velho. Sim, Luan. Então, pai. Está tendo um bug no Brawl que dá para pegar um Brawler lendário de graça. Galera, isso nem existe. Depois de tudo isso, você vai vir com esses papinhos? Sai para lá, rapaz. Eu acho que ele não está acreditando. É sério. Somente os criadores sabem. Mas eles vão arrumar provavelmente de madrugada. Estou tentando convencer meu pai. De madrugada é porque é quando tem menos pessoas no Brawl. Olha o meu irmão aí, que mentiroso, velho. Tá, vai. Fala logo, última vez que eu acredito em vocês. Pode confiar que vai funcionar e o senhor vai ganhar um Brawler top. Primeiro, você coloca o código Lucão na loja. Depois, você tem que colocar seu nome na cor verde. Usar a foto da Shelly e comprar uma mega caixa. Parece que ele colocou. Pai do Lucão está verde e já trocou a fotinha para a foto da Shelly. É sério isso? Ele já acreditou, Kla. Sim, pai. Confia. Mas eu só tenho 90 gemas. E se eu gastar, vou ficar sem o passe. Ok. Quem precisa de passe quando se ganha um Brawler lendário? É, eu fui um pouco exagerado agora. É, faz sentido. Mas e se eu não ganhar? Vai logo, pai. Relaxa. Você vai ganhar. Isso é sacanagem. Sacanagem. A única coisa que veio foi o acessório do Bull. Olha agora. O Bull dele está com o acessório. Acessório bife tonificante. Ele está furioso demais. Só imagina. Finalmente, o senhor percebeu. Tudo uma trollagem. Vocês têm sorte de não serem mais crianças. Se não, já teria pego seus celulares e estariam um mês de castigo sem internet. Calma, pai. Você não pode se estressar nessa idade. Eu acho que o Luan está querendo bater as botas, clã. O que disse? Depois dessa, vou sair daqui. Já deu de me fazerem de trouxa. Espera. No fim de tudo, tem uma coisa boa para você. Coisa boa? A única coisa boa que poderia acontecer é eu ter paz. Que meu dia foi horrível. Graças a vocês dois e aqueles moleques. Mas nem se você ganhasse o Brawl Pass, acho que isso melhoraria o seu dia. Lá vem tentar me enganar de novo. Dessa vez é sério, eu juro. Vou te mandar um código Google Play no privado. Só colocar e pronto. Deixa eu mandar aqui para ele no zap. Uma hora depois. Parece que ele comprou o Brawl Pass. Já liberou a skin da rosa. Está com o nome verdinho, brilhando. Deu tudo certo, afinal. Eu saí brabo, mas pelo menos com o Brawl Pass. É, fica calmo, pai. É isso, pai. Espero que o senhor libere o Fang logo. Até uma próxima trollagem. Fui. Fui. Quê? Mais trollagem? Não. Tchau. Tchau. Tchau.